Concurso Polícia Federal, resultado final homologado, válido até 2023. Sou o Rodrigo, senta o dedo no like, chega mais. Polícia Federal e Sebrasp homologam o resultado final do concurso PF 2021 e prazo de validade começará a contar. Então, Polícia Federal e Sebrasp divulgaram que está homologado o resultado final do concurso PF 2021, que oferta vagas em quatro cargos da área policial. O documento que encerra de vez a seleção foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira, dia 16, na última sexta-feira de 16 de setembro de 2022, e no site do Sebrasp também. Você acessa lá para maiores informações. Agora que o resultado final está homologado, começará a contar o prazo de validade que será de seis meses. Com isso, a seleção ficará valendo até março de 2023, podendo ainda ser prorrogado. Este prazo, por mais seis meses, indo até o máximo setembro de 2023. O novo concurso PF só deve ser divulgado após o término da validade deste vigente ou para os cargos não ofertados, peritos e área administrativa. Enquanto a seleção estiver em validade, mais aprovado poderão ser chamados, até que a lista do cadastro de reserva seja zerada. Esta seleção conta com oferta para a gente, escrivãs, delegados e papiloscopistas, todos de nível superior. Bom, o que eu recomendo para você fazer nesse momento? Você que tem o interesse de fazer de Polícia Federal, ou que você não passou nesse concurso e quer passar, de qualquer jeito, no próximo, é hora de estudar. A hora de estudar esse concurso, a magnitude que é a Polícia Federal, um concurso top, atrai multidões, só passa quem estudou, de fato, com qualidade, estudou da forma correta, estudou via pré-edital, que a maioria dos aprovados estudam pré-edital. É esse caminho, é essa a visão que eu passo aqui no canal. Se você quer passar, tem que estudar com antecedência, tem que fazer acontecer, beleza? Não adianta sonhar, não adianta, ah, eu vou esperar o edital sair. Estude, pessoal, estude e faça acontecer, beleza? E é isso aí que eu tenho para dizer. Passando aqui, só vou passar esse recado. Se você quiser material para estudar para o concurso da Polícia Federal, link na descrição desse vídeo nos comentários, é só pegar o seu. Faça uma preparação de qualidade para ontem, para você conseguir alcançar a tonção da aprovação. Beleza? Além disso, vai participando dos concursos que for abrindo aí, o edital da PF é uma edital referência. Você estudando por esse edital, você pode fazer outros concursos aí, para você ir testando seus conhecimentos, mas sem aquela obrigação, sem aquela pressão de passar, ou tem que passar, não precisa, pessoal. Não é assim. Às vezes pode acontecer de você pegar um... Está estudando a PF e vai fazer um concurso e você não consegue passar, pode ser que você não consiga passar, pessoal. Pode ser que você leve bomba no concurso, mas assim, e sai o concurso da PF e você passa. Isso acontece direto. Muita gente fala isso, ah, eu estudava para o concurso da PF, aí eu fiz um concurso da guarda e não passei. Mas quando eu saio do concurso da PF, eu passei com sucesso. Acontece muito disso. Quando eu digo para você testar seus conhecimentos, é o quê? Você ir lá, testar seu nível de língua portuguesa, informática, entendeu? É assim, pessoal. Direito constitucional, administrativo. Você testar seus conhecimentos sem pressão, beleza? E é isso. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Eu fui.